Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado. Hoje, sexta-feira, dia 3 de sete de 2020, um mercado sem mercado americano, meio borogoxô, mas muito bom para quem sabe trabalhar. E hoje, mesmo com a análise fechada, nós temos os futuros trabalhando e podemos ver o S&P 500 negativo 0.43, quase nada, e o Petróleo Brent Futuro 0.86, só uma correção. Minhas amigas, meus amigos, precisamos aprender o mercado de maneira macro, por isso, vamos ficar de olho sempre nos índices futuros. Aprender é sempre a melhor opção, é sempre o melhor investimento. E sabedouro disso, já deixe o seu like. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo, porque assim você não fica de fora, continua aprendendo e ajuda o nosso trabalho. Vamos juntos? Solta o freio! E agora, aqui já de olho no nosso índice, podemos ver que estamos com um dia sem volume, um candle sem força nenhuma, sem mercado americano. Isso é bom para mostrar para alguns que vivem falando que o CPF manda na bolsa, que o CPF não mexe nada, não faz nem com a ciguinha. Olha ali o tamanho do candle sem bolsa americana. Vamos dar uma olhada aqui, é o movimento do nosso índice sem a bolsa americana. E isso aqui é um dia normal. Aprenderam? E já que nós estamos falando do nosso índice e vamos falar das nossas ações, eu preciso dizer a vocês, nada do que eu falo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice na bolsa de valores. Divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso. E não passa disso. Cabe a cada investidor tomar as suas decisões de compra e venda de maneira isenta e responsável. Tenha juízo. Menino, menina, estudar. E para você que mandou pergunta, mandou e-mail, mandou mensagem querendo saber se o Dom ia parar de falar de IRBR, não vamos parar de falar de IRBR nem de Oi. É um compromisso do nosso canal nessa retomada de mercado desses dois papéis. Fiquem tranquilos quanto a isso. Agora nós vamos falar, fazer um balanço de todos os papéis que eu joguei na área de membros para ser estudado nessa semana. E vamos começar com o Camil, que pegou a entrada, já deu alvo no 3%. O stop já está no 0x0. Quem pegou já protegeu a sua operação e já está aí cuidando dela. Outro papel que está na área de membros, também deu entrada aqui no 13,38. Já deu a 3%, já deu a 5%, stop já subiu. Dinheiro no bolsito, junto com o Camil. Mais um papel que está na área de membros. EQTL Equatorial, deu entrada, deu a 3%, deu a 5%, stop já subiu. Dinheiro no bolsito, essa área de membros está top VIP, é só estudar. Outro papel da área de membros. Tia Maga Magalu, entrada no 77,8. Deu entrada, pegou o 3%, voltou. Tirou a gente na operação 100%, dinheiro no bolsito. Outra operação da área de membros, Sula11, entrada, 4,698. Deu entrada, olha aí, já deu o 3%, sobe o stop acima da entrada, não tem mais risco nessa entrada. Operação dinheiro no bolsito. Mais uma operação de estudos da área de membros. CSAN3, já deu entrada, já deu 3%, stop já subiu para cima da entrada. Operação lucro no bolsito. Outra operação de estudos da área de membros, Elete6, deu entrada aqui, olha, no 32,28. Já subiu aqui, olha, já bateu o alvo do 3%, já deu 5%, já estamos com stop acima da entrada. Operação lucro no bolsito. E mais uma operação linda, que está lá na área de membros, para vocês estudarem com muita atenção. JHSF3, deu entrada no 7,44. E daqui, olha, já foi, deu a 3, deu a 5 e a operação já está com 17% de lucro no bolsito. Ah, Dom, deixa de ser cascatinha mentiroso, rapaz. Esse monte de operações, que deu esse montão de dinheiro, estava lá na área de membros a semana toda. Deixa de ser conversa fiada, Dom. Ó, rapaz, o pessoal que está lá sabe bem disso. Ande estudando, está tudo aqui, ó. Começando aqui, ó, em Camil, Rome, QTL, Magalu e muitas outras. Olha aí, é só prestar atenção. Você que é membro e estuda, você segue em frente muito bem. Por quê? Porque o Dom arruma umas lutas para você mais fácil. Porque aí você ganha as primeiras lutas e vai ganhando confiança. Agora, todo mundo comigo, nesse gráfico de JHSF3 lindo, ou se... E você, que já é membro, quer garantir a sua vaga? Olha aqui, ó, eu deixei aqui uma mensagem na área de membros, com o número de telefone, onde você tem que entrar em contato pelo WhatsApp para ver as normas, para permanecer como membro. E você, que ainda não é, corre, porque nós vamos reduzir as vagas, dado o abuso de algumas pessoas que acharam que podiam me ligar 2 horas da manhã para perguntar se a ação ia subir no dia seguinte, só porque é membro e dizer que estava pagando para isso. Você que é da área VIP, o vídeo do balanço da semana está no rodapé da área VIP, que foi ainda mais top que a área de membros. É só dar uma olhada no vídeo. E outra operação dessa semana muito top foi WEG, que deu entrada aqui, ó, no 4703. E olha, já deu a 3, já deu a 5 e já está aí com 13% de alta. Quero parabenizar a minha amiga Anne, que é da área de membros e pegou essa operação também. Junto com ela, muitos outros amigos do grupo Tropa de Elite estão felizes da vida. E para não dizer que a nossa semana foi uma semana fraca, olha aí, a Gabor, outra operação que começou nos tempos menores, lá no grupo Tropa de Elite B3, o do Telegram, o pessoal está esperto para caramba. A gente chegou no 15 minutos e pegou essa operação aqui, olha, esse rompimento no 15 e foi embora com rompimento. Já deu a 3, já deu a 5 e olha aí, operação fazendo 11% já essa semana. Ficou top VIP demais, mesmo com o índice andando de lado. Tivemos excelentes resultados. Teve stop também, pessoal. NTCO3, lembra dela? Me estopou, levei no stop. Ah, como eu estou chateado. Um stop e um montão de gain. Como é dura a vida de trader. E bom, para não deixar de falar de uma operação que eu fiquei muito satisfeito, Hayad Elgazil, rompimento, já bateu 3%, stop no 0x0, outra operação de sucesso essa semana. Vou parar por aqui. Tem outras, mas se eu ficar falando tudo que deu certo aqui, vão achar que eu estou me gabando e eu não gosto disso, sou um cara muito simplório. Hum, eu não resisti. Essa eu tinha que falar. Sinqia, vocês lembram que o Dom colocou essa linha na tela e falou assim, deixa essa linha na sua plataforma, joga a Sinqia nos tempos menores, estuda o setup do semanal? Pois bem, não deixe jogadinha fora uma ação quando o Dom diz que é para você estudar. Olha aí, do rompimento em diante, prestou atenção em Sinqia? 21% de alta. Está bonita demais, não está? Essa está na área VIP. E vocês, colocaram aí na plataforma de vocês Cogna? Colocaram essa linha de rompimento? Estudaram? Colocaram o setup do semanal? Mais uma que deu bom. Pode ser que ainda mais semana que vem, mas você precisa estudar. O que eu faço aqui é dividir conhecimento. Jogo na tela aquilo que eu acho que dá bom. Por isso, quando vocês ficam me pedindo ações, eu evito estar colocando aqui. Por quê? Porque às vezes eu vou falar de uma ação que você pediu, que não está indo muito bem, não vai a lugar nenhum. E aí eu deixo de falar de uma outra ação que pode dar bom. E você precisa estudar aquilo que pode dar bom. Você não tem que ter ação do coração, ser torcedor de ação nenhuma. A utilidade de uma ação na Bolsa de Valores é colocar dinheiro no seu bolsito. Acabou. Ah Dom, mas essa Cogna aí não deu dinheiro nada, rapaz. Deixa de ser cascatinha. Olha aqui, a partir do rompimento. A compra deu a 3, deu a 5. Stop, sobe para o 0 a 0. Primeiro alvo e olha aí. Dinheiro no bolsito. E depois ela devolveu tudo. E agora nós vamos falar de RBR3. A resseguradora que está tirando o sono de muitos. Dois investidores que não têm metas e limites e não conhecem o seu perfil de investimento. Ou você é investidor de longo prazo. Compra, acumula e espera o tempo trabalhar para você. Ou você é day trade, swing trade. Você tem que decidir. Não compre uma ação para longo prazo e fique olhando essa ação todos os dias. Isso vai te fazer mal. Se essa ação aí subir bastante e você tiver ela por 30 anos. Quando você tiver velho, você vai gastar todo o dinheiro que você ganhou nela com medicação para o seu sistema nervoso. Porque ela vai destruir você ao longo da sua vida, subindo e descendo. Porque é isso que o mercado faz. Então domingo, meio dia e 45, falei mais um vídeo falando sobre RBR. pontos importantes, acontecimentos da semana, posições no gráfico para deixar o investidor de longo prazo. Mais esperto com as suas metas e limites e para deixar o investidor de curto prazo ciente dos melhores pontos no gráfico. E falar agora que eu fui estopado em IRBR3 na minha posição day trade e swing trade. E que continuo posicionado no papel em outra corretora como investidor de longo prazo. Porque teve um montão de gente que veio me perguntar. Mas dom, você falou que tinha sido estopado e disse também que tem... Eu opero de maneiras diferentes. Eu opero com corretoras diferentes. Em uma determinada corretora, eu compro papéis para longo prazo. Compro e deixo lá e não fico olhando isso todo dia porque eu não quero enlouquecer. Em outras corretoras, eu faço day trade e swing trade nesses papéis porque conheço esses papéis e gosto de operá-los. Tanto na compra quanto na venda. Isso não muda nada a minha posição de longo prazo naquela corretora que ficou lá no cantinho. Então, continuo posicionado em IRBR para longo prazo. Acredito na ação, mas tenho estop. Da mesma forma que tinha estop na operação day trade, swing trade e saí no lucro. Entraram em contato comigo. Alguns amigos do grupo Tropa de Elite me disseram que foram descendo estop e quando saíram da operação, saíram no 0x0 e até com algum prejuízo. E eu já fiz vídeos falando sobre isso. Depois que você tem suas metas e limites, obedeça. Faça isso com profissionalismo. Não saia de um papel que já te deu lucro com prejuízo. Se essa operação já subiu, vai subindo o stop. Deixa espaço para esse papel respirar, para ele trabalhar e mantenha o seu stop. Porque se ele descer, você sai no lucro. Lucro é resultado de trabalho, de investimento, de esforço e você não deve jogar fora. Lucro bom é lucro no bolso. Lucro na corretora é igual o ovo na galinha. Você não pode contar com ele. E agora na tela, Dona Oi. E quem colocar nos comentários agora, correndo, certinho, o primeiro a fazer isso. Qual é o nome da minha gatinha? Vai ganhar 100 ações da Dona Oi. Eu vou depositar esse dinheiro na sua conta, ok? Então, corre lá. E lógico, como o Dom tomou aquele stop lá em CNTO3, o Dom está meio duro. Não tinha como promover esse tipo de regalia. Quem está bancando esse sorteio é um dos nossos membros, que está se tornando cada dia mais amigo. E eu agradeço a ele a promover esse sorteio aqui no nosso canal. Pessoal, é nos comentários, aqui no vídeo, o nome da gatinha, certinha, o primeiro. E agora, falando da Dona Oi, continua em tendência de alta, um gráfico lindo, sábado. Meio dia e 45, nós temos um vídeo para falar da Dona Oi, dos próximos alvos, suportes relevantes, resistências importantes e, principalmente, falar dela no semanal e no mensal e ver o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer. Agora, eu quero usar esse gráfico de Gafisa no 15 minutos para explicar para você, mais uma vez, como funciona o meu modelo de operação e por que você não deve descer stop e, sim, fazer a sua operação de maneira correta, colocar o seu dinheiro no bolso. Preste atenção, essa operação aqui, uma operação lá da área VIP, a entrada foi no R$6,48. O stop estava aqui, preste atenção, jogar para a direita, R$6,15. Se a operação desse errado, eu ia ser estopado aqui no R$6,15. Deu entrada na operação, ela pegou o primeiro alvo. O que é o primeiro alvo? É a venda de um terço daquilo que eu comprei. Por exemplo, comprei 60 ações aqui no R$6,48. Aqui, com 3% de lucro, eu vou vender 20. Vou pegar esse stop que está aqui e vou fazer isso. Vou colocar ele centavos acima da entrada. Ou seja, já ganhei 3% em cima de 20 ações e agora não tomo mais prejuízo. Porque se esse mercado descer, vai pegar no meu stop e vai me estopar. E uma dúvida de um amigo que me ligou hoje, perguntando se o stop funcionava no mesmo dia. Funciona assim, você comprou hoje, pegou o alvo hoje, voltou e bateu no stop hoje, vai te estopar hoje. E agora continuamos. O papel continua subindo e pega o segundo alvo, 5%. Onde eu vou fazer uma segunda parcial e vender mais um lote, mais um terço dessas 60 ações que eu comprei aqui com 5% de lucro. Então, comprei 60, vendi 20 na primeira parcial com 3% de lucro. Vendi mais 20 na segunda parcial com 5% de lucro. Nessa hora, eu pego o stop e subo ele para cima da primeira parcial. Ou seja, quando eu vendi a primeira parcial, tirei o stop de baixo, coloquei na entrada, acima do 0 a 0. Quando eu vendi a segunda parcial, o meu stop sobe para a primeira parcial. E aí eu deixo esse papel andar. O que aconteceu? O papel foi lá em cima e depois ele voltou e me tirou das últimas 20 ações. 20 ações vendidas com 3% de lucro, mais 20 vendidas com 5% de lucro. O mercado desceu e me tirou das últimas 20 ações com 3, alguma coisa de lucro aqui, porque está um pouquinho acima dos 3%. Sem nariz de ângel. Agora, o investidor que não tem metas e limites, ele acerta a entrada, ou seja, entra no R$6,48. Vê o papel subir, olha aqui, fazer 10% de alta. Não vende nada, joga todo esse lucro fora quando o papel volta aqui, olha. Ele saiu do lucro para o prejuízo. E agora o papel pode muito bem vir no stop dele e ele sai com menos dinheiro da bolsa de valores. Por que passar por isso se a única coisa que você tem que fazer no mercado de valores para ter lucro é ter metas e limites e estudar para fazer boas operações. Entrar no local certo, colocar o stop no local certo e ter essa disciplina no seu trabalho. Preste atenção. Agora você que vem aqui para aprender a pescar e não para pegar peixe, coloque todos esses valores na sua plataforma e descubra por que o dom deu entrada nesse valor, por que a parcial dele é nesse valor, por que o stop dele está nesse valor. Aproveite isso. Eu estou dando para você de graça um conhecimento valiosíssimo. E como eu digo sempre, o mercado fala. Basta você aprender a linguagem dos sinais. Eu saí dessa operação lá em cima, quando comecei a ver esse sinal feio no gráfico de Gafesa. Minhas amigas, meus amigos, se esse vídeo trouxe para você algum conhecimento, tirou uma dúvida ou te despertou para uma nova forma de investir, deixe o seu like. Não é inscrito? Contribua com o canal se inscrevendo. E principalmente, compartilhe o nosso material nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, por que isso traz mais gente para esse tipo de instrução, esse tipo de aula, esse material que a gente coloca aqui todos os dias, visando instruir de maneira clara e objetiva o investidor que vem para a Bolsa sem nenhuma experiência, sem nenhuma instrução. Aquele investidor que não tem condições de pagar um curso caro, como esse aqui seria. Pois bem, conto com cada um de vocês, contem comigo porque eu sou o Dom, continuo segurando a escada do saber, para que você possa acender ao conhecimento. Esse foi mais um vídeo para o site domb3.com.br, para o grupo Tropa de Elite B3, e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço, e até amanhã, meio-dia e quarenta e cinco, no nosso vídeo de Oi BR3, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.